Música Olá, sou Márcia Maria Dropa e juntamente com o Carlos Alberto Maio somos professores da disciplina de OTCC3. A disciplina de organização do trabalho de conclusão de curso 3 do curso de especialização em gestão de eventos e cerimonial público e privado tem por objetivo organizar uma pesquisa com rigor científico e metodológico que tenha como resultado o trabalho final de conclusão de curso e que contribua para a formação do profissional em eventos. Assim, o semestre será de dedicação ao desenvolvimento de sua pesquisa sobre orientação de um professor que foi designado para isso. A disciplina OTCC3 terá um total de 45 horas e apresenta duas unidades a saber. Primeira, aspectos formais e legais na construção do TCC. Nesta unidade, são apresentados textos sobre duas questões pertinentes à pesquisa, ética e plágio. Proceda à leitura do material indicado e participe do fórum de discussão. Nesta unidade, destacam-se os pressupostos da construção do trabalho científico. Para nortear sua pesquisa, em redação final do TCC, são apresentados dois quadros. O primeiro se refere ao roteiro para a construção do TCC e o segundo, o roteiro para a redação do artigo final. Ambos objetivam orientar e balizar suas etapas de pesquisa e escrita. Observe-os com atenção e cuidado. Considerações gerais. Deverá ser observado criteriosamente as recomendações da unidade 2 quanto ao envio das atividades. O envio das atividades determinados no roteiro de estudo da unidade 2 tem por objetivo o acompanhamento por parte do orientador das fases da pesquisa que está sendo realizada. Cada TCC terá um professor orientador. Importante destacar que a relação entre orientador e orientando será reativa. Todas as dúvidas serão solucionadas pelo professor a partir do momento que o aluno questiona. O orientador não ficará contatando o aluno. Ele irá reagir de acordo com as solicitações. Cada orientador terá à sua disposição um fórum de orientação, onde seus orientandos serão cadastrados. Toda orientação será feita neste fórum. Porém, o envio das atividades solicitadas deverão ser anexadas nos arquivos de envio de tarefas. A função do tutor na disciplina de OTCC 3 será de orientação sobre normas de formatação, estrutura do trabalho, configurações de texto e cumprimento dos prazos estipulados. Toda orientação com relação ao desenvolvimento teórico do trabalho será feita com o orientador. O trabalho final a ser entregue e defendido será em formato de artigo com no mínimo 25 e no máximo 30 páginas. As normas técnicas adotadas para a elaboração do mesmo deverão seguir criteriosamente o manual de normalização bibliográfica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A interação acontecerá por meio do fórum de notícias, acompanhar sempre, fórum de dúvidas, fórum de discussão e a EBE a ser realizada conforme o calendário. O sistema de avaliação da disciplina. A disciplina de OTCC 3 tem como objetivo final a produção do TCC e reforçar o desenvolvimento do pensamento científico. Assim, todos os textos e atividades propostas contribuem para a elaboração e reflexão do seu trabalho de conclusão de curso. As orientações e as avaliações serão processuais no ambiente AVA e também será realizada a apresentação e defesa pública. Neste sentido, a avaliação desta disciplina será efetuada a partir da participação do acadêmico nas atividades propostas fórum e envio dos arquivos conforme descrição apresentada no sistema de avaliação no plano da disciplina. Importante! Nenhuma nota será divulgada antes da defesa do TCC. Após a entrega do material de pesquisa e de defesa do artigo final, o cursista que alcançar a nota igual ou superior a 7 numa escala de 0 a 10 será considerado aprovado. Notas entre 5 a 6 e 9 implicam realização de rebanca. Na rebanca, o aluno será avaliado novamente, sendo que a nota final que ficar entre 0 e 4,9, o aluno será reprovado. Fiquem atentos para os prazos de postagem das atividades. Terminado o prazo, o sistema fecha e não poderão enviar mais o material. Alerta! Quando o trabalho for realizado em dupla, os dois alunos deverão postar a mesma atividade. A apresentação e defesa dos trabalhos serão em datas determinadas pela coordenação e divulgadas com 15 dias de antecedência. Assim, bons estudos a todos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri